É o duro sol dos trópicos, sob o estendal de casas, que revelar o férias. Poder de vento nas empenas, de pó, até onde a vista se desobriga. Muito habitualmente, a vida é essa poeira, soltada de tardes veredas, que correm o princípio da noite e o dia demorado, sem sujo, que guarda a primeira porta. Abaixo dela, repousarão as falas dos amigos com unirantes e imediatas. E por ela, necessariamente, entrará o férias pródigo, sem necessidade de dama. Este aviado que traz nos lábios, o desmedido dos horizontes e o peso das fronteiras, se percebe à certeza de que para o remorso basta um só reflexo de flagrado. No tudo, no dobro da manhã.